Está aberta a votação para a escolha de montenegrinas que tem papel de destaque na comunidade. A terceira edição do projeto Mulheres que Brilham do jornal IBA foi lançada pelo veículo de comunicação. É um projeto que nós temos muito carinho por ele porque nesses 150 anos de Montenegro é a primeira vez que um veículo de comunicação ou uma empresa, como quiserem, faça um evento desse nível para homenajar as mulheres. Justamente nessa época a gente está lutando tanto pelo lugar da mulher, pelo trabalho, pela equiparação. Então nós temos muito orgulho de fazer esse projeto. Agora começou ontem a votação online. O que é a votação online? Dessas três a gente deixa para as pessoas, os montenegrinos, escolherem entre as três que foram indicadas pelas lideranças para que o povo escolha qual a mulher que brilha, que brilha mais, não que brilhe mais com as outras, mas mais conhecida pelo seu trabalho. O voto popular vai escolher mulheres que se destacam nas categorias de liderança comunitária, segurança, cultura, voluntariado, saúde, empreendedorismo, assistência social, empresarial, esporte, política, educação e rural. Este ano nós ampliamos a quantidade de lideranças que fizeram aquela primeira indicação. São mais de 80 lideranças que nós enviamos questionários. Então nesses 12 segmentos eles indicaram uma, duas, às vezes três mulheres que eles acharam que eram mulheres que brilham. Então nós pegamos essas indicações, as três mais votadas em cada segmento. Então foram aquelas que a gente colocou no jornal na sexta-feira, em três mulheres em cada segmento. De acordo com Maria Luíza, a votação segue até a metade deste mês e a divulgação das vencedoras será realizada em junho, num evento na Estação da Cultura. A votação vai 10, 15 dias, a gente mais ou menos, eu acho que até o dia 20 de maio por aí, né? Então a gente já está pedindo para o pessoal, botando em todas as redes, para o pessoal já se agilizar. E nós vamos, na verdade, fazer uma cerimônia de entrega, né? Uma coisa simples, como a gente sempre faz, lá na Estação da Cultura, no dia 21 de junho.